Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê com você e hoje nós vamos falar sobre os favoritos do mês de outubro. Mais um mês se foi, já estamos em novembro e o final do ano chegando e espero que vocês tenham tido um ótimo mês, bons acontecimentos, com muita saúde e vamos mais um mês aí lutar pela frente, né? Bom, eu vou tentar não enrolar muito para o vídeo não ficar comprido. Então, os meus favoritos desse mês, começando pela foundation. Eu testei essa foundation porque eu queria fazer um kit básico de produtos com preços acessíveis e eu vi os reviews dessa base, tanto para qualquer tipo de pele, especialmente para pele madura. Foram excelentes os reviews para essa base com a pele madura e eu resolvi testar e essa foi a minha base favorita do mês. Gente, eu estou usando hoje, tá? O acabamento dela, ela fala que é um covergirl True Blend Matte Made e fala que ela não tem óleo, é resistente a transferência, né? Por no telefone, transfere um pouquinho, mas eu acho que é normal. E que mais? Ela tem pump, né? Ela tem pump, tá sujinho aqui que eu usei, os pumps suja, né? Que eu acho que é uma grande coisa porque tem muitas bases de marcas que não tem o pump, eu acho que é um plus ter no pump e eu paguei a minha R$11,40 no Walgreens, mas no Walmart estava mais barato, por volta de R$8,50, R$8,40, uma coisa assim. Então, assim, um preço muito bom. A minha é na cor M30 Honey. Ela não acumula, e hoje eu não usei primer, tá? Estou sendo sincera, eu usei todos os meus cremes, hidratantes, protetor solar, mas eu não usei o primer hoje. Ela não acumula nas linhas, ela dura muito, é muito confortável, eu falo que ela é confortável, ela é bem confortável, dura 12 horas. Eu acho que ninguém fica tanto tempo com a base no rosto, mas ela é maravilhosa e o preço é acessível. Eu vou deixar na descrição dos produtos direitinho o nome, a cor, tá? Se você vier pra cá, checa essa base. Tá bombando, tá bombando. Tanto aqui pras mocinhas, quanto pras pessoas de pele madura como eu, eu recomendo, muito boa. Comecei, eu sementei e não parei mais de usar. Também estou usando essa, é o Color Rich da L'Oreal, é uma sombra e a cor dela é 207. O nome é meio estranho, o Penal Chocolate, uma coisa assim, parece que é meio chocolate, meio francês. E a pigmentação dela é incrível. Não sei se dá pra ver muito bem aí no... É lindíssima. Eu tô usando aqui no cantinho do... na metade do eyelid, né? Eu pus pra dar um certo brilho. Ela é linda, essas sombras da L'Oreal, essas single shadow, né? Que só vem uma. A pigmentação e a duração, ela é ótima. Eu adoro essas sombras da L'Oreal. Vale a pena dar uma checada também. E o preço, você compra em qualquer lugar. Target, Walmart, Walgreens, todas essas farmácias, assim. Então, é muito fácil de achar e vale a pena. Outra coisa que eu voltei a usar bastante, eu tenho outras cores, mas essa cor também estou usando hoje. É... Eu diria que é um lip gloss, um brilho na forma de batom. É muito confortável, deixa esse brilho. Eu sou mais pra batom, mais com brilho do que aqueles muito mate, sabe? Eu acho que o mate marca muito as linhas. Dura mais, mas eu não me incomodo de ficar retocando. E esse também é da L'Oreal, é o Color Rich Shine. Essa cor é a 906, a Burnished Blush. É muito linda essa cor. É um rosa meio queimado. Tá? E ó, ela dá um brilho. Eu amo. Eu tenho outras cores, essa aqui, mas eu tenho usado bastante esses rosinhas, mas vale a pena. É, depende da cor, do gosto, né? De cada um, mas... É... A textura do batom e... É hidratante. Agora que a gente tá entrando no fall, no outono, que fica mais friozinho, então... A gente tem que ressecar tudo, né? Então, é uma boa indicação pra quem gosta de um brilho nos lábios. Bom, esse aqui não deveria estar aqui, porque tem, não é favorito do mês, eu redescobri... Eu redescobri, não. Eu achei na Ulta, vendia só online, agora a Ulta está vendendo a Colourpop. E eu resolvi testar, porque eu tenho... Eu sempre ouvi falar da Colourpop, das sombras são ótimas, os batons, os brilhos e o iluminador, né? O highlighter. E eu peguei esse na cor Lunch Money. É um meio piruladinho, e eu estou usando também. Olha isso. Eu resolvi colocar os meus preferidos no rosto hoje pra vocês verem. Lindo, né? Não precisa nem fazer... É um pouquinho. Ele tem uma textura, você aperta assim, ele é meio bouncy quando você aperta. Já deu uma... Olha isso, gente. O que que é isso? E eu coloquei também aqui no cantinho dos olhos. Maravilhoso. Então, é da Colourpop Lunch Money. E é baratinho também os produtos da Colourpop, tipo... Eu acho que foi 8 dólares esse iluminador, tá? E... Tinha acabado. CeraVie, eu sei que tem aí no Brasil também. E é indicado por dermatologistas. E tá saindo uma linha enorme aí, eu já vi vários vídeos do pessoal comentando. E vale a pena. É recomendado mesmo por dermatologistas aqui nos Estados Unidos. E é acessível. Você encontra Algreen's, Target, Walmart. É muito bom. O meu preferido é esse CeraVie PM Facial Moisturizing Lotion. Ele tem os três essenciais ceramidas, tem ácido hialurônico, tem niacinida, niacinida, niacinida... Ah, eu não sei. É tudo mida aí, tá? Mas o importante é ter o ácido hialurônico, que é muito bom pra pele, pra reter a hidratação do rosto. Esse aqui, apesar de ser o PM, que é pra ser usado à noite, eu uso durante o dia também. Ele deixa a pele... Gente, é inexplicável. É muito bom e é muito acessível. Então, checa esse. Ele tem a linha da E&M, que é pra usar de manhã, e tem a protetor solar. Mas a minha... O meu preferido é esse aqui. Tá? Eu uso de manhã e depois eu aplico o meu protetor solar também. A consistência dele é ótima. Ele, na hora que você passa, tem o pump. Na hora que você passa, na hora, ele parece que ele já absorve na pele. Gente, é muito bom. Eu gosto muito desse creme e eu já usei uns três desse, tá? Então, até eu vi um vídeo pessoal falando que às vezes a gente quer gastar tanto num produto de pele achando que, né, é melhor. Or... E às vezes você paga pouco e tem os mesmos ingredientes e faz o mesmo efeito. Então, é só você dar uma pesquisada. E esse daqui tá estourando. É muito bom mesmo. Tem indicação de... Nunca ouvi ninguém falando mal ou falando que a pele não aceitou bem ou não recomendando esse creme. CeraVe. CeraVe. Vocês falam aí no Brasil. Checa, tá? Vale a pena. E um negocinho pro cabelo que eu tenho gostado bastante também é o Macadamia. Ele é um olhinho que você pode aplicar com os cabelos úmidos, né? É... Mais assim, da metade do cabelo pras pontas. E ele... Gente, tem um cheiro maravilhoso. Ele deixa o cabelo bem sedoso. Ele dá uma baixada nos fios. Você pode passar com o cabelo seco também. Depois que você seca. É... Fala pra espirrar, né? No cabelo, assim, na direção daqui pra baixo. Mas eu gosto de espirrar na minha mão, sabe? Passar uma na outra e passar no cabelo. Pra... Acho que fica meio pesado quando você... Você perde o controle quando você fica espirrando. E quando você passa na mão, você... Você sente o tanto que você tá passando no seu cabelo. E no cabelo seco também você pode usar. Depois que você secou, pra baixar os fios. Você põe bem pouquinho e dá uma... Né? Ele dá um brilho. E... O cheiro... Gente... Isso aqui é um perfume pro cabelo, tá? Porque é muito bom. Eles iam fazer um perfume com essa essência. Daí eu acho que eu ia espirrar no corpo todo. Porque é muito gostoso. É o Macadamia. Ah, deixa eu ver. Eu vou pôr tudo na descrição, tá? Do... Embaixo do vídeo. Eu ponho toda a descrição. Os nomes certinhos dos produtos que eu tô usando. Mas esse aqui... Eu comprei na Ulta. Mas você... Acho que você encontra... No Target. No Walmart. Talvez... Talvez... Até nas farmácias, né? O segredo é procurar um preço bom. Mas... É gostoso e rende muito. Porque um olhinho você não precisa muito. Né? Bom, então esses foram os meus favoritos do mês de outubro. Deixa lá embaixo nos comentários quais foram os produtos prediletos pra vocês nesse mês. Se inscreve no canal. Dá um joinha pra mim. Clica no sininho pra ser acionado quando eu postar vídeos novos. E checa o Instagram. Dê Dê Com Você USA. E clica no canal pra ficar legal. Um feliz novembro pra vocês. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Se inscreva no canal.